O STF condenou o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira do União Brasil, Rio de Janeiro, a oito anos e nove meses de prisão e a perda do mandato, após ele ter sido acusado de estimular atos antidemocráticos e atacar instituições como o próprio Supremo. Os atos antidemocráticos alegados pelo Supremo Tribunal Federal são usar palavrões para se referir aos ministros e dizer que o órgão não tem mais nenhuma serventia para o sistema democrático do país. Lembre-se que Daniel Silveira é um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, pelo povo do Rio de Janeiro. A Constituição assegura a ele todo o direito de se manifestar, de dizer o que pensa. Lembre-se também que ele não matou nem roubou ninguém. Ele nunca foi presidente da República e patrocinou desvios de 80 a 200 bilhões de reais segundo cálculos mais otimistas na Petrobras e outras estatais. Se o tivesse feito, estaria solto. Daniel Silveira apenas usou sua prerrogativa parlamentar para falar verdades que incomodaram os senhores ministros. O Supremo vem numa escalada incompreensível e não se sabe exatamente aonde quer chegar. Ou então sabemos e não queremos admitir. Primeiro foi a derrubada da prisão em segunda instância. Tudo para soltar Lula e, junto com ele, 4.895 réus, conforme noticiado na época. Eles fizeram o teste e todos silenciaram. Os poucos que reclamaram foram imediatamente enquadrados, como antidemocráticos. Em seguida, eles anularam as condenações de Lula na Lava Jato, alegando que o foro do julgamento era inadequado em Curitiba. Ou seja, o endereço seria outro. Não houve protestos, não houve reclamações. Ninguém disse nada, nem poderia dizer. Os ministros entenderam que possuem agora um poder absoluto. Eles podem tudo, inclusive, passar por cima da Constituição para impor suas vontades pessoais. A nós resta apenas ficarmos calados. O silêncio nos redime e nos distancia de qualquer punição. Mesmo que não tenhamos feito nada, que não tenhamos dito nada. O recado do STF é muito simples. Você não pode dizer nada. Você pode ser um ladrão de bilhões e tudo ficará bem. Você poderá até concorrer à presidência com o aval do sistema. Mas você não pode, de jeito nenhum, dizer o que pensa e o que sente sobre essa repudiável situação de nosso país e dos responsáveis por interpretar a nossa Constituição. Fique calado. Somente isso. Fique calado. É o que penso sobre o assunto. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Assim. E aí Tchau.